Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma reviravolta no caso do ministro Alexandre de Moraes que teria sido agredido junto com a família lá no aeroporto de Roma. A gente até agora não tem as imagens do ocorrido, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Ontem foi dito que o filho do Alexandre de Moraes teria sido agredido com um tapa ao passo que três pessoas de uma família teriam insultado o Alexandre de Moraes. E a gente escreveu isso ontem, eu falei como isso é muito ruim porque isso evidentemente vai ser usado pela imprensa brasileira para tentar reativar o ódio contra bolsonaristas, tentar reativar esse negócio de colocar bolsonarista como se fosse absurdo e coisa e tal. Mas agora saiu um depoimento de uma outra pessoa que teria sido testemunha do que aconteceu. A gente não tem vídeo, então a gente não sabe qual depoimento está correto. Mas esse depoimento vale a pena a gente entender que essa notícia foi sugerida por Daqui pra frente é só pra trás, Perigoso do Terreno da Galhofa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então como eu falei pra vocês, ontem eu contei essa história, falei o que foi dito pela imprensa tradicional que o Alexandre de Moraes estaria vindo de Roma, embarcando em Roma para um outro destino lá na Europa e um grupo de brasileiros que estava no mesmo aeroporto, o aeroporto internacional de Roma, saindo de lá em direção ao Brasil teria havido um desencontro ali e os brasileiros haviam xingado ele, dito palavras feias pra ele e o filho dele teria havido agressão dessas pessoas contra o filho do Alexandre de Moraes. Enfim, o que eu falei ontem, eu mantenho o que eu disse, é lógico que isso vai ser usado pela mídia tradicional socialista é lógico que isso vai ser usado pelo pessoal da esquerda. Agora, eu ressaltei isso ontem, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só tem esse lado da história. Agora, a gente tem duas informações. Primeiro que o acusado de ter batido no filho do Alexandre de Moraes, ele prestou depoimento na Polícia Federal e quando saiu da Polícia Federal, ele falou que não, que ele não agrediu ninguém, que está totalmente errado o caso mas ele não ia falar o caso porque o advogado dele queria entrar em contato com o jornalista, ele não iria falar nada. Então, isso é normal, em procedimentos desse caso, é normal porque vai que ele repete, que ele fala pro jornalismo o negócio mas troca alguma palavra ou esquece algum fato, alguma coisa assim depois poderiam alegar que ele entrou em contradição à versão que ele deu na polícia e à versão que ele deu para os repórteres. Então, para a defesa dele, o advogado deve mesmo impedir que ele fale com qualquer coisa. A única coisa que pode ser liberada é justamente o exato depoimento que ele deu para a polícia para não arriscar invalidar o depoimento por ele ter esquecido uma palavra ou ter mudado algum detalhe. Isso é um risco que você tem nesses casos. Então, no final das contas, segundo ele disse, só não teve agressão nenhuma, não teve nada, nada da minha parte, coisa e tal. E agora, o mais impressionante foi esse, essa testemunha que está circulando como se fosse de várias pessoas. Então, é importante notar isso também. Eu fiquei com o pé atrás de fazer esse vídeo, de falar isso. Por quê? Porque primeiro me falaram que era uma tal de Fernanda Dallabiclin. Aí, aqui estão dizendo, nessa notícia aqui, está dizendo que é de um João Cândido da Costa Neto que trabalha na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu não sei de quem que é esse depoimento aqui, tá? Estão falando, tem várias pessoas falando isso daí, mas, de qualquer forma, me parece um depoimento muito convincente. Tem algumas coisas que parecem muito verdadeiras. E o principal, basta um vídeo para esclarecer quem está falando a verdade, quem está mentindo. Basta um vídeo lá do aeroporto de Roma para ficar claro o que está acontecendo. Então, vamos ver qual é o depoimento que ele deu aqui. Como eu disse, aqui está dizendo que é o João Cândido da Costa Neto, que é um servidor da Assembleia Legislativa. Mas eu já vi esse mesmo texto ser atribuído a uma Fernanda Dallabiclin. Não sei, pode ser que tenha havido alguma falta de comunicação aí, né? Então, olha só o que diz a pessoa aqui. Gente, eu vi tudo e a história foi totalmente diferente do que está saindo nos jornais. A gente chega a questionar tudo, vendo as coisas serem distorcidas assim. Vocês sabem que eu não votei no Bolsonaro por causa desse negócio de armas e que odeio o PT por causa da roubalheira. Mas é impressionante como sempre tentam colocar a culpa no coiso e nos eleitores dele. Ou seja, a pessoa que está falando aqui deixa claro que não é bolsonarista, não. E que está impressionada como é que o pessoal distorce realmente. A gente sabe que distorcem mesmo, distorcem com muita vontade. E distorcem porque estão desesperados, estão extremamente preocupados. Acharam que eu matar o Bolsonaro tirando ali da presidência. Não, não está aparecendo isso não por isso o desespero desse pessoal. Lá estava eu, mais uma vez, voltando da casa da Nona. Nona é avó em italiano, então é uma maneira coloquial de se referir a avó em italiano. Imagino que essa pessoa tenha uma avó lá na Itália. Um monte de brasileiros estavam ali e quando viram Alexandre de Moraes começaram a vaiar e chamaram ele de ditador, de advogado do PCC e de criminoso. Isso daqui pra mim é uma situação que eu consigo imaginar com muita facilidade no final das contas. A verdade é essa. Esses ministros do STF podem ter o poder institucional aqui no Brasil, mas a esquerda brasileira, a elite aristocrática do Brasil já perdeu a chave dos corações e mentes das pessoas. Podem prender todo mundo, podem botar todo mundo na cadeia, podem destruir as liberdades, podem censurar todo mundo. Nada vai mudar o fato de que ninguém mais leva essas pessoas a sério no final das contas. Então eu consigo ver perfeitamente isso daqui. De novo, acho que não foi uma estratégia boa. Mantenha o que eu falei ontem. Nesse momento era melhor não ter esse tipo de altercação com eles. Mas, do ponto de vista da ética libertária, inclusive você meramente xingar a pessoa, isso não tem efeito nenhum. Isso não é nenhum tipo de agressão, ao contrário do que tentaram fazer. A grande questão que eu falei ontem é justamente a agressão que houve, segundo disseram ontem, do Roberto Mantovani, que é o senhor que teria agredido o filho do Alexandre de Moraes. E aí, falando aqui, não eram só três pessoas, como a mídia tem falado não. Na verdade, essas três pessoas que estavam acompanhando o Roberto Mantovani só estavam mais perto do Alexandre na fila. O Alexandre de Moraes, aqui no Brasil, ele é o dono do Brasil, ele faz o que ele quer, o que ele não quer. Mas lá fora ele é só um cidadão comum, então ele tem que pegar fila no aeroporto como qualquer outra pessoa. Eu entendo que esse pessoal estava perto dele na fila. Mas tinha muita gente vaiando e xingando. Também consigo ver isso facilmente. Embora eu considere errado. Não estou dizendo que eu apoio esse tipo de coisa. Estou dizendo que eu consigo enxergar, consigo ver isso acontecendo. Me parece crível esse relato deles aqui. De repente, um grandalhão, que eu achei que fosse o segurança, mas depois descobri que era o filho do Alexandre, saiu empurrando todo mundo e acabou derrubando esse senhor Roberto Mantovani, um idoso de uns 70, 75 anos, que ficou todo machucado. Mas olha só, mesmo depois de serem empurrados com força, nenhum dos três reagiu. Só ficaram xingando o Alexandre de ditador e questionando se ele não tem medo da justiça divina. O senhorzinho chamou ele de desgraçado e falou que ia mostrar para todo mundo os machucados. Então, olha só, essa história toda que contaram dele ter agredido o filho do Alexandre de Moraes pode ser justamente para evitar o contrário, para evitar a exposição do Roberto Mantovani, que teria sido agredido pelo filho do Alexandre de Moraes. E aí que você vê o grande problema dessa história toda. Porque você pode pensar assim, seria simples, é só o Roberto Mantovani entrar na justiça contra o filho do Alexandre de Moraes. Mas e aí? Olha o problema que a gente tem. O Alexandre de Moraes manda na justiça brasileira hoje em dia. Ele diz o que é certo e o que é errado. É pior do que um rei absolutista. A lei é ele. Ele fala e a coisa vira lei. Imagina o pobre do Roberto Mantovani se entrar na justiça contra o filho do Alexandre de Moraes. Pois é, a ilusão de democracia no Brasil acabou, né? Fica uma coisa assim que, cadê? Onde é que se apoia isso? Aí a coisa ficou feia de verdade. Ou seja, quando ele ameaçou contar para todo mundo que tinha sido agredido pelo filho do Alexandre de Moraes. O filho do Alexandre de Moraes partiu para cima do tal Roberto, o velhinho caiu de novo. Nessa hora, vários passageiros se meteram para separar e um deles conseguiu afastar o filho do Alexandre, que não parava de ameaçar as pessoas, dizendo que o pai dele ia arruinar a vida de todo mundo e que iriam se arrepender de mexer com eles. Eu consigo ver isso acontecendo também com muita facilidade. Eu não conheço o filho do Alexandre de Moraes. De novo, eu não sei se isso aqui é verdade. Tomem com muito cuidado, como eu falei. Eu já vi mais de uma pessoa como autor desse texto, então pode ser que seja algo que não tenha validade. Mas, no final das contas, de novo, é muito fácil esclarecer isso só com as imagens lá do aeroporto. Uma funcionária brasileira da companhia aérea fez o possível para acalmar a situação, levou o Alexandre e as pessoas que estavam com ele para um lugar separado. Mas o filho dele continuava amedrontando todo mundo, dizendo que ia acabar com a vida de todo mundo. E dizer que o pai dele vai destruir, arruinar a vida de todo mundo, o pai dele consegue fazer isso. Infelizmente, não deveria ter esse poder, mas consegue de fato. Só te digo que, assim que saírem as imagens das câmeras de segurança, a não ser que o STF interfira para esconder, vai ficar claro como esse cara manipula e distorce os fatos para se dar bem. Fiquei passada com aquilo ali. Olha só, aqui está colocando no feminino, né? Então, talvez não seja o João Cândido que eles estão falando aqui, talvez seja a Fernanda da Láblia Klein, enfim, não sei. Mas está dizendo aqui, fiquei passada com aquilo ali, quem agrediu as pessoas foi o filho dele, e a mídia diz que o filho dele foi agredido? Um baita marmanjo daquele tamanho, batendo num senhorzinho? Esse país não tem jeito mesmo, né? Aqui estaria o senhor que seria o autor desse relato, né? Enfim, ele pode estar só copiando o relato que foi de outra pessoa, no final das contas. A gente não sabe quem foi que fez esse relato, mas, de qualquer forma, é uma evidência bastante forte de que a história teria sido diferente. E, de novo, é muito fácil de verificar isso, né? O aeroporto de Roma certamente tem câmeras de filmagem com tudo, né? E a gente não viu ainda nenhuma imagem do ocorrido ali, deve ser muito fácil identificar a agressão de um lado e de outro. Daí, identificar a agressão de um lado e do outro e chegar ao resultado de ter justiça nisso, eu acho que vai ser difícil, né? Porque, como eu disse, é uma situação em que, basicamente, a justiça no Brasil não dá mais pra confiar, né? Como é que a gente vai ter certeza que, nesse caso, a justiça será feita? Se foi o filho do Alexandre de Moraes que empurrou o senhorzinho lá, né? Pois é, vamos aguardar pra gente ter mais informações. É lógico... De novo, isso aqui pode ser tudo mentira, a gente não tem certeza ainda disso. É muito importante ter mais evidências pra comprovar esse fato aqui. Se comprovar que foi a história desse jeito, é mais um golpe estilo Barroso falando que derrotamos o bolsonarismo na UNE, né? É mais uma situação que evidencia essa grave distorção que os ministros do STF estão causando com a ajuda da mídia tradicional, com a ajuda dessa elite aristocrática socialista brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E até o próximo vídeo até o próximo vídeo.